Bem, falar deste tema, na verdade, não é muito difícil, porque é um tema que permeia o nosso dia a dia. Na verdade, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, nós podemos lembrar deste tema de responsabilidade pré e pós-consumo. Desde a hora que nós pegamos a nossa pasta de dente, nós já podemos imaginar o que nós podemos fazer posteriormente com aquele produto, depois que ele se esvaziar. Eu gosto muito, nas minhas palestras, de trazer um recurso visual, porque ela nos fixa muita coisa. Essa foto, por exemplo, é uma foto, eu até quero aqui registrar e me desculpar, porque não coloquei a fonte, mas é uma foto que retrata ainda um grande percentual da situação dos resíduos sólidos no nosso país. É uma foto que, inclusive, acabou entrando na nossa residência, quem gosta de novela aqui, acho que nenhum dos senhores, obviamente, mas que acabou entrando na nossa casa recentemente, por um grande período, numa última novela de uma rede importante de transmissão à TV Globo, que acabou demonstrando a situação que vivem muitas das pessoas que ainda sobrevivem catando lixo, se alimentando de lixo. Infelizmente, essa é uma situação premente ainda no nosso país. Eu trouxe aqui uma notícia, não muito distante também, ainda no auge da discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do jornal O Globo, e ele trazia, não muito distante do que a Associação Brasileira depois também acabou apontando, uma estatística do que nós temos no país. O IPEA, também, um importante instituto, que também tem estatísticas importantes e que foi divulgado nesta matéria, dizia que o Brasil ainda possui 2.906 lixões, distribuídos por 2.810 municípios no país. Ou seja, tem município que tem mais de um. E que precisariam, em razão da Política Nacional de Resíduos, ser erradicados em um prazo até o ano que vem. Vocês vejam que a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. E a notícia dizia que, entre as prioridades desse programa nacional, era a redução dos resíduos gerados e a ampliação da reciclagem. Essa notícia, na época, quando ela saiu, nós acabamos levando a vários órgãos da sociedade civil para discutir, porque ela já nos dava a ideia de que os prazos seriam prorrogados. Vocês vejam que ela é uma notícia de 2012, com essa quantidade de lixões, com mais dois anos para frente, para serem, no mínimo, publicados os planos de gerenciamento de resíduos pelos municípios. Quer dizer, é absurdo. Não haveria tempo suficiente para isso. E nós acabamos levando essas discussões em vários órgãos. E a nossa conclusão, na época, infelizmente, acabou concluindo, aliás, redundante conclusão concluindo, mas acabou acontecendo. De fato, hoje, os prazos estão prorrogados, porque verificaram que, basicamente, eu vi até há umas duas semanas atrás, que o dinheiro que precisa para que isso aconteça, para que o plano, de fato, se efetive, custa mais que o valor que vai custar a Copa que virá para o país. Ou seja, se nós tivéssemos que escolher, nós trazemos a Copa para o país ou nós erradicamos os lixões. Quer dizer, é uma coisa que leva à reflexão de todos nós, no nosso dia a dia, nós precisamos pensar sobre isso. Estamos aqui na notícia, não podemos ler, que é o Paratécnicos do Instituto Prazo e Apertado, e será difícil cumprir a meta nos próximos dois anos. Quer dizer, a lei já foi feita, ela já foi editada, já se sabia que esses prazos seriam absurdos. Os senhores verão, no final da nossa apresentação, o seguinte, que talvez por isso, lá na parte das penalidades e infrações, ela seja tão leve, tão amena, porque ela já foi criada com uma conclusão de que os prazos não seriam cumpridos. Esse documento do IPEA, ele aqui colocava que a região nordeste abriga o maior número de municípios com lixões. Quer dizer, também não é difícil concluirmos por quê. Quer dizer, a região nordeste ainda é aquela mais pobre, aquela que detém menores recursos, menor estrutura, não seria difícil concluir isso também. e que abriga o maior número de lixões. Vocês vejam que aí, os 2.906 lixões, 1.598 está distribuindo naquela região. Quer dizer, aterro sanitário na região nordeste é artigo de luxo. Para o IPEA, a criação de consórcios públicos, então, para a gestão de resíduos sólidos, que agrupariam pequenas cidades com poucos recursos financeiros, poderia ser uma forma de resolver esta questão. Essas parcerias, públicos privados, a criação de consórcios, ainda quem milita um pouco nessa área verifica uma grande dificuldade. Parece que é uma lei que, dificultada pelos municípios, nós não sabemos se os municípios não querem ter essa parceria público-privada, se os interesses econômicos não são interessantes. O município prefere, muitas vezes, pagar um absurdo para fazer a coleta, contratar as empresas que fazem essa coleta, do que fazer a parceria público-privada. Às vezes, eu chego a imaginar que isso seja a falta de conhecimento da própria norma e como é que ela se dá, para nós entendermos por que os municípios não têm, na sua maioria, a parceria público-privada, um instrumento que, a meu ver, é extremamente importante. Eu vou comentar depois um pouco com os senhores o que a Barueri, por exemplo, acabou de fazer, criando a primeira... Queria dizer, não foi criada ainda, mas, pelo menos, já passou pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, a aprovação de um projeto de energia com um processo de parceria público-privada. Aqui, uma outra foto que retrata um cidadão no meio do lixo, numa situação deplorável, sem nenhuma dignidade, como aqui colocado pela doutora Thais Lionel. E vocês vejam aqui nessa foto que é um lixo rico. Nós estamos falando aqui de PET, que hoje é um dos elementos mais recolhidos pelos catadores. PET, plástico, vidro, alumínio, são os materiais mais procurados pelos catadores. Aqui, para descontrairmos um pouco, até porque é uma matéria que acaba deixando nós bastante nervosos, embora seja um desenho animado, mas, na verdade, retrata bem o que a maior parte dos resíduos das áreas de saúde são feitos. Eu não sei se dá para todo mundo ler, mas, infelizmente, ainda 12% dos resíduos sólidos da área de saúde, das áreas da área de saúde, então, vocês vejam que estamos falando de um resíduo de alta periculosidade, são descartados em lixões. Aqui a situação para demonstrar um pouco como ainda nós vemos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a deposição dos resíduos sólidos, aguardando aqui a empresa que fará a coleta. Ou seja, nós verificamos, além da deposição inadequada, uma falta de critérios para condicionamento do lixo, como todos nós aqui já nos deparamos, todo mundo conhece essa situação. Aqui, então, vamos entrar em um panorama, como eu disse agora há pouco, da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. O último dado que nós temos é de 2011, e eles vieram nos últimos dez anos fazendo a apuração desses dados. E com alguns critérios. Os critérios dessa coleta de dados foram feitos da seguinte forma. Primeiro, populações urbanas e total dos municípios e estados brasileiros. Eles pegaram em cada cidade, compararam com a população, tonelagem coletada e em relação também aos estados brasileiros. Pegaram também os índices de urbanização do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, e tudo isso agregado à consulta de bases do IBGE, da última estatística do IBGE, a última consulta de dados do IBGE, que, embora não seja totalmente segura, mas, pelo menos, é a mais que mais se aproxima, talvez, da realidade. Eu digo isso porque o município que eu moro, a população diminuiu. E isso não é verdade. Então, nós temos notícias de que algumas cidades, não sabemos por que razão, mas houve diminuição da população e o prefeito, enfim, os munícipes, têm certeza que isso não ocorreu e foi requerido uma recontagem ou um critério diferente para que o município... Então, até porque isso acaba influenciando, não sei se vocês sabem que a maioria dos recursos, eles têm uma relação da população. Se diminui o número da população e isso não está correto, acaba financeiramente prejudicando o município. Um outro item para que chegasse a esses números estatísticos da Abrelp foi o levantamento de dados sobre os resíduos sólidos urbanos, construção e o de demolição, e os resíduos de serviços de saúde e coleta seletiva. A geração, então, a coleta, a caracterização e a destinação final de 2010 para 2011 teve um aumento de 1,8% superior à taxa de crescimento populacional. A conclusão que nós chegamos com esse índice significa que houve mais consumo. Houve um crescimento populacional, mas não proporcional ao consumo. O consumo superou isso. Então, nós tivemos 1,8% superior. A comparação entre essa quantidade total gerada e a quantidade total coletada, ela demonstra que 6,4% de toneladas de lixo, de resíduos sólidos urbanos, deixaram de ser coletados. Ou seja, eles foram para algum local inadequadamente. Esses resíduos ficaram perdidos por aí, eles não foram reciclados, eles não foram para terros sanitários, eles foram colocados em qualquer local inadequadamente. E isso, provavelmente, é aquelas fotos que nós vimos no início da apresentação. Então, da mesma forma que houve na geração, houve um aumento de 2,5% na quantidade. Quer dizer, apesar de ter havido uma geração maior, houve também uma coleta maior, mas ainda insuficiente em decorrência do aumento do consumo. Quer dizer, tudo isso é muito importante para nós verificarmos e tentar descobrir, refletir onde é que está o problema. A coleta dos resíduos, elas continuam, mas o índice de consumo aumentou consideravelmente. Eu costumo ir ao supermercado, e eu costumo observar, quando estamos passando ali pelo caixa, uma tarefa que nós, donas de casa, detestamos, mas, infelizmente, porque pegamos da prateleira, põe no carrinho, pega do carrinho, põe no caixa, pega do caixa, põe no carrinho de novo, põe no nosso porta-malas do carro, chega em casa, retira, põe na prateleira, quer dizer, é para deixar qualquer dona de casa maluca. Eu costumo dividir com o meu marido, mas, mesmo assim, ainda é difícil essa tarefa. Mas eu costumo observar lá na fila do caixa o que as pessoas estão levando para casa. E o que nós vemos, infelizmente, e aqui no Brasil, nós percebemos também que as embalagens não colaboram para isso. Nos Estados Unidos, você vai comprar suco de laranja, por exemplo, você traz um galão desse de cinco litros, e não leva uma garrafinha de um litro. Aqui você leva cinco garrafinhas, lá você leva um galão. Então, infelizmente, aqui, nós ainda não temos essa preocupação com as embalagens, com a produção de embalagens. Então, lá no caixa do supermercado, se vocês começarem a observar, que isso, eles vão refletir ao final, nessa destinação desses resíduos. Eu vejo no final de semana, às vezes, eu tenho meu marido e duas cílias, mas no final de semana, quando você junta a quantidade de reciclados que você separa para a coleta seletiva, um saco enorme de coisas que você não tem o que fazer, você tem que colocar aquilo na coleta seletiva. Então, estou colocando tudo isso para os senhores, que é a responsabilidade de pré-consumo. Nós precisamos começar a pensar nisso. Não vai haver uma outra forma se a coletividade não pensar nisso. Eu acho que é uma tarefa que nós vamos ter que aderir e, no nosso dia a dia, ter essa consciência para melhorar isso. Aqui eu vou dar uma invertida, até para que nós possamos falar da responsabilidade de pré-consumo primeiro, que é o que nós estamos abordando. Bom, a noção que nós temos de responsabilidade de pré-consumo. Então, o que nos vem à mente inicialmente? Reciclagem, consumo consciente, sustentabilidade e responsabilidade social. Quer dizer, são alguns dos itens que, quando nós pensamos em responsabilidade de pré-consumo, os senhores terão que abordar. Esses conceitos têm feito parte de um vocabulário nosso, no dia a dia, mas que, na verdade, eles vão ficando desgastados, até porque, no dia a dia, como nós colocamos, nós não vemos a efetividade. Então, você ouve, no seu dia a dia, falar de reciclagem, consumo consciente, responsabilidade social, mas a efetividade disso você não consegue colocar por faltas, às vezes, de recursos, de estrutura, estratégias, enfim. Então, há necessidade de se rever as práticas de consumo que marcam esse mundo atual nosso. E nós, acho que, nesse caso, depende muito do poder público, porque, no nosso dia a dia, infelizmente, nós não vamos conseguir alcançar isso se não houverem políticas que almegem isso. Essa imensa qualidade de produtos que nós temos hoje no mercado, eles acabam nos influenciando, eles disponibilizam uma quantidade cada vez maior de produtos na sua qualidade, na sua variedade, que fica difícil. Nós somos o dia inteiro atiçados a buscar, a comprar um produto novo. Esse consumo exacerbado desses produtos novos que vão chegando nos deixam, de fato, entusiasmados para o consumo. Quer dizer, nós vamos precisar mudar essa rotina. Então, esses eslógans de cada um faz a sua parte, que é um marketing, inclusive, na sua maioria usado por empresas e indústrias, nós vamos ter que inserir outras aí no meio, outros eslógans que possam, de fato, alcançar essa efetividade. Então, a reciclagem lá tem de ser apontada como a principal solução para o problema, enquanto que a produção do lixo tende a ficar em segundo plano ou ela sequer é discutida. Quer dizer, nós ficamos falando em reciclar, reciclar, mas, na verdade, nós precisamos parar de produzir? Será que é isso? Então, investir na reciclagem sem, ao mesmo tempo, questionar esse modelo de produção e consumo que temos, e que ainda é o da aquisição, e esse descarte permanente de produtos, me parece que não é o correto. É como se a reciclagem fosse e funcionasse como uma garantia. Você fala assim, não, eu vou, eu compro, depois eu ponho lá na reciclagem. Mas toda vez que você coloca na reciclagem, lá no seu portão, ou no seu prédio, lá naquele local destinado para isso, não é uma garantia de que esses produtos estejam sendo efetivamente reciclados. No meu município, por exemplo, não se alcança nem 10% da reciclagem. Há a coleta, mas o aproveitamento não é feito. Não, é exatamente porque ainda os municípios não estão preparados para fazer essa coleta, para reciclagem e fazer, de fato, a destinação. Então, eles não têm estrutura. No meu município existe uma cooperativa onde são destinados os produtos. coletados. Entretanto, a estrutura deles é para 10% somente. Então, você tem uma relação entre aqueles que não colocam para reciclagem e ainda tem aqueles 90% que não têm estrutura para chegar à destinação final da reciclagem. Então, ele coleta na sua porta, mas ele não é aproveitado, ele acaba indo para onde tem aterro sanitário, vai para o aterro sanitário, mas onde não tem, vai para o lixão mesmo. Quer dizer, ainda há um desgaste econômico, porque o custo dessa retirada desses produtos reciclados no seu portão é mais caro do que o resílio do sólido urbano normal, que já vai direto para o aterro sanitário ou para o lixão. O custo desses que fazem a coleta do produto reciclado é maior do que a retirada do lixo comum. Aqui nós vamos entrar um pouco nessa questão da própria norma, da política nacional de resíduos sólidos, das diretrizes, das responsabilidades e das definições. Só que eu estou pulando aqui. Como eu fui para o pré-consumo, eu vou voltar aqui na definição de responsabilidade de pós-consumo. Uma definição que, na verdade, não consta da norma, mas que nós, em alguns grupos de trabalho, acabamos deixando essa definição como sendo de responsabilidade de pós-consumo. Seria, então, um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição das embalagens pós-consumos para o setor industrial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Essa outra destinação final ambientalmente adequada, uma ideia, outro dia, de uma ONG que nós estávamos conversando, nós estávamos falando da geração de adubos, uma questão que hoje ainda tem pouquíssimas empresas no mercado de trabalho para a geração de adubos. E que aqui, infelizmente, pelo menos na cidade de São Paulo, eu conheço pouquíssimas que trabalham com isso. porque o lixo orgânico, hoje, na sua quase totalidade, vai para o aterro sanitário, que nós tiramos lá o que nós imaginamos que é reciclado, vidro, papelão, alumínio e plástico, mas e o resto? O resto é um percentual enorme e que não há uma destinação ainda aproveitada. A definição, então, de geradores de resíduos sólidos seriam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. Mais à frente, nós vamos verificar que essa definição, quando se fala pessoas físicas ou jurídicas, ela está muito agregada ao artigo 225 da Constituição Federal, que fala não só que todos, mas, principalmente, a coletividade tem a obrigação da responsabilidade da destinação dos resíduos. Bom, e aqui nós vamos falar, então, quem são os geradores e quais são as suas responsabilidades. Quando a 12.305, a lei foi editada, eles fizeram, então, duas separações. Uma classificação dos resíduos. Isso está lá no artigo 13. Quando vocês forem estudar a norma, vocês vão verificar que ela foi classificada de acordo com a sua origem e a periculosidade. E aqui, vocês vejam, os resíduos domiciliares, limpeza urbana, resíduos sólidos, resíduos de estabelecimentos comerciais, públicos, industriais, serviços de saúde, construção civil, agro silvopastoril, os resíduos de serviços de transporte, mineração, eles ficaram classificados em relação à sua origem. E a periculosidade, aqueles produtos, geralmente os químicos, que são os resíduos perigosos e os resíduos não perigosos. O artigo 8º da norma, eu achei bastante interessante, porque, assim, esses instrumentos para efetivação, eles acabaram abrangendo e eles remeteram para diversas outras normas. Se vocês verificarem no corpo da norma, ela remete a várias outras normas, já em vigor e de extrema importância. Eu verifiquei aqui na fala da doutora Ivete Sinise quando ela salienta a educação ambiental. Essa norma, ela remete para a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a norma 9.795, de 1999. Ela acaba remetendo também para a Política Nacional de Saneamento Básico, uma outra norma de extrema importância, um resíduo extremamente... faz um mal tremendo. A maior parte dos municípios hoje, como os senhores sabem, não tem tratamento de esgoto. Muitos municípios ainda fazendo só afastamento de esgoto. Quer dizer, essa lei acabou remetendo para a Política Nacional de Saneamento Básico, e, entretanto, a própria lei de saneamento básico ainda também não está totalmente efetivada. Ela remete também para uma outra lei importante, que é a lei de agrotóxicos. Ou seja, ela também congrega os instrumentos, os princípios da lei de agrotóxicos, em razão da importância que esses resíduos têm, e, por isso, ela tem uma lei específica. Ela remete também para uma outra lei, não muito antiga, que é do ano de 2000, que fala do derramamento de óleo nas águas. Uma lei de 2000 que é pouco divulgada e pouco aplicada. E uma outra que todo mundo conhece, que é a lei de crimes ambientais, que, ao final, nós vamos verificar que ela não tem penalidades e infrações próprias. Ela acaba remetendo para a lei de crimes ambientais, mas, infelizmente, no artigo mais ameno da norma. E uma questão importante da gente salientar da Lei nº 12.305, de 2010, que, mesmo antes dela ser editada, o Estado de São Paulo já tinha uma lei própria. Quando, da leitura das duas normas, nós temos a impressão que ou a lei federal já havia sido editada e que, portanto, São Paulo resolveu se antecipar e copiou, ou a lei federal copiou a lei estadual. porque os princípios, os instrumentos, as ferramentas, elas são semelhantes. Com um detalhe, nos dispositivos que falam das infrações, que São Paulo é muito mais rigorosa que a lei federal. Não sei se o doutor conhece a norma. Ela é muito mais rigorosa que a lei federal. Isso, no meu entender, é um mau exemplo tremendo, porque os municípios que vão fazer os seus planos de gerenciamento, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a norma federal. Pode ser um pouco mais restritiva, mas eles vão ter por base a lei federal. E que, portanto, será, eu entendo que muito menos aplicável, porque, obviamente, se ela não tem penalidades, se as suas infrações não serão apenadas de maneira rigorosa, a pressa acaba não existindo, para que isso seja regularizado. Mas, enfim, os instrumentos para a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá do artigo 8º. Os planos de resíduos. O que os planos de resíduos sólidos são? Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, ou seja, o plano tem que anualmente fazer o seu levantamento e, portanto, ter esse histórico. A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Ou seja, isso terá que ser classificado de acordo com aqueles itens que nós colocamos lá atrás, dentro daquelas características. O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas. A maioria dos municípios não tem cooperativas. Você pega a região nordeste, os municípios fazem o trabalho sozinhos, não há cooperativas. E os catadores são individuais. Aquele que cata de porta em porta e depois vende individualmente também. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento. Pesquisa científica e tecnológica. E a educação ambiental. Como eu disse agora há pouco, essa norma própria já remete para a política nacional de educação ambiental. Que, infelizmente, embora em vigor a norma é de 99, nós temos pouquíssimos instrumentos ainda vigendo de educação ambiental. E aí, por fim, os incentivos fiscais, o Fundo Nacional de Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui uma ferramenta extremamente importante, porque, na verdade, as multas e as infrações decorrentes desta norma deveriam ir para o fundo. Mas, como nós dissemos agora há pouco, como as multas da norma são extremamente amenas, pouco irá também para o fundo, porque, senão, há recursos recolhidos. O Sistema Nacional de Informações sobre esta gestão dos resíduos. O Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Infelizmente, nós perdemos aqui a oportunidade. O vereador e o doutor Gilberto Natalini, aqui eu quero até registrar o meu cumprimento especial. um vereador extremamente ativo. Hoje em dia, nós temos uma ferramenta que aqueles políticos que possuem as suas páginas no Facebook, pelo menos nos dão a oportunidade de acompanhar de perto as suas ações. E o vereador Gilberto Natalini, ele possui um Facebook e ele diariamente coloca lá as suas atividades. Isso nos dá essa oportunidade de acompanhá-lo e saber o que o nosso representante está fazendo. Mas eu dizia isso pelo seguinte, ele estava acompanhado de um assessor parlamentar, o doutor Marcelo Morgado, que é especialista em saneamento básico e esteve como executivo da Sabesp há até pouquíssimo tempo, e que eu gostaria aqui de ter aproveitado algumas das informações dele em relação ao saneamento básico, mas, infelizmente, eles tiveram um compromisso, o vereador ia abrir um outro evento em outro local. Mas fica aqui a sugestão, doutora Angélica, para a gente também fazer um evento de saneamento básico, porque eu acho que é muito importante para essa comissão. E a gente sempre tem que contar, e eu tenho sempre falado isso, que trazer a academia, os alunos, nós já estamos na área, na verdade, a gente já está até um pouco cansado, porque, para quem está militando nessa área há muitos anos, a gente vê tantos desmandos da norma, doutora, a gente vê normas sendo editadas, e normas que simplesmente passaram pelo crivo político e que não serviram para absolutamente nada. Se vocês pensarem que a Política Nacional de Meio Ambiente, a norma 6938, de 1981, os instrumentos mais importantes lá fixados ainda não foram efetivados. Quem conhece aqui o zoneamento ambiental e ecológico? Aliás, zoneamento ecológico e econômico. Quem sabe se no município teve a avaliação desta ferramenta? Que eu saiba, no Estado nós temos o da Baixada Norte, do Litoral Norte, recentemente saiu da Baixada Santista, no Estado inteiro. Eu não conheço outro, até porque, como membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, esse zoneamento ecológico e econômico teria que ter passado por lá. Quer dizer, é uma ferramenta que está lá, na 6938, de 1981. E não está pronto. O Estado não conseguiu entregar ainda essas ferramentas, de extrema importância, por quê? Porque quando você faz o zoneamento ecológico e econômico da região, você está verificando a vocação daquela região, você está atrelando esse zoneamento ecológico e econômico com o plano diretor do município, portanto, em obediência também ao Estatuto das Cidades, com várias outras ferramentas que, infelizmente, também ainda não estão efetivadas. Principalmente aquela parte que fala da improbidade administrativa. Principalmente. Então, nós que estamos nessa militância há bastante tempo trabalhando, acabamos, muitas vezes, se frustrando e se cansando de ver tantos desmandos de normas importantes que poderiam estar em vigor e que talvez nós não veríamos uma foto com aquele horror de ser humano misturado com lixo e que está aí espalhado pelo mundo afora. Mas, enfim, vamos em frente. Por isso que eu digo que é muito importante, e eu quero aqui salientar a importância do evento programado, e parabenizá-la mais uma vez por isso, a doutora Angélica, de trazer a academia. Porque nós vamos precisar de gente substituindo a gente para fazer esse trabalho. Então, vai caber a vocês aprenderem sobre essas questões, militarem sobre isso, principalmente participando dos conselhos municipais. Todo município, para efetivação das normas ambientais, precisa ter um conselho de meio ambiente. Os conselhos de meio ambiente são órgãos de deliberação coletiva, a sua maioria deliberativa. Ou seja, todas as questões ambientais do município têm que passar por esses conselhos. Portanto, participar deles é uma forma de você influenciar nos regulamentos ambientais. Bom, os instrumentos, então, da política nacional de resíduos sólidos, gente, ali de meio ambiente, mas o que nós temos lá? Que são os padrões de qualidade ambiental, o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais, o cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, o sistema nacional de informação sobre o meio ambiente. Vejo que há uma reiteração sobre essa questão do cadastro nacional de informação. E nós temos também uma norma da política nacional de informação. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Aqui, eu quero fazer um parênteses, porque, como trabalho bastante com essa questão de licenciamento ambiental, não está sendo exigido nas empresas, especialmente aquelas de potencial poluidor, médio para menor, os relatórios dos resíduos diários. E, com isso, os relatórios de resíduos diários, não, eu acabei lendo o bilhete aqui, acabei confundindo. Mas não estão sendo exigidos os programas de gerenciamento de resíduos das empresas para as renovações de licença de operação pela CETESB. Isso aqui, fazendo um estudo das questões da norma, e eu acabei... Isso é uma coisa que nós vamos acabar cobrando lá. As renovações das licenças não estão sendo exigidos, esses programas. Um outro instrumento, que é os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta, uma ferramenta que pode ser utilizada pelo Poder Público Municipal e também pelo Ministério Público, nos termos de ajustamento de conduta. E eu desconheço um termo de ajustamento de conduta em relação às questões de resíduos sólidos. Desconheço totalmente qualquer termo de ajustamento de conduta, na verdade, em relação a esse tema. Aliás, eu me proponho aqui a fazer uma consulta mais apurada para dizer de fato que não existe, mas, nesse momento, estou dizendo que eu desconheço. Ou seja, se existem tantos ainda desmandos da norma, não houve apuração ainda de quem é ocupado, de quem deve pagar essa conta. O município de São Paulo fez a sua lição de casa em relação ao plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Felizmente, dentro do prazo, mas ele acabou cumprindo a norma quando estabeleceu esse plano de gestão integrada de resíduos sólidos, é o nome da norma, do município de São Paulo. Eu lembro até que, na época, a doutora Thais ainda não estava no Conselho de Meio Ambiente, mas a doutora Cristina Reale, membro da Comissão de Meio Ambiente, que, inclusive, faz parte ainda do Conselho do Município, acompanhou essas discussões. Então, São Paulo fez a lição de casa. Pelo menos a questão do plano está em pleno vigor. Os senhores podem acompanhar no site. Quem entrar no site da Prefeitura de São Paulo, procura lá o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que vai encontrar a norma lá e poderão se aperfeiçoar um pouco como é que São Paulo está cuidando deste assunto. Nós iríamos falar aqui um pouquinho sobre os responsáveis pela implementação e implementação dos planos. Eu creio que nós temos agora pouco tempo, e eu estou caminhando aqui para o final. Mas eu quero voltar a essa questão da responsabilidade quando a gente verifica que foi colocado lá na norma, que é o poder público, o setor empresarial e a coletividade. Isso para a gente reforçar que o artigo 225 da norma, ele traz essa efetividade da coletividade, ele traz essa chamada e essa reflexão que nós devemos tomar. Nós devemos pegar o artigo 225, como disse a doutora Thais, colocar do lado da cama a Constituição Federal e verificar que nós temos que tomar a frente e tentar fazer o melhor para essa seleção de resíduos no nosso dia a dia, sob pena de, daqui a pouco, nós termos montanhas de lixo. Nós já vemos nas enchentes, a maior parte do problema das enchentes, quando ocorre, é a destinação incorreta dos resíduos, parte também da falta do estabelecimento da efetividade, do que eu disse agora há pouco, dos zoneamentos. Eu acho que se nós tivéssemos uma melhor observância dos planos diretores das cidades, talvez essa questão também tivesse melhor solução, mas eu acho que, como o nosso tema aqui é a responsabilidade pré e pós-consumo, vamos nos ater a ele. Quero agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.